Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril até junho estamos estudando o tema As Três Mensagens Angélicas. O assunto da semana é a boa notícia do juízo e o tópico de hoje é uma cena magnífica. Os livros de Daniel e Apocalipse são como dois atos de um mesmo drama, porque Daniel mostra o início do juízo e Apocalipse mostra o final do juízo. O universo inteiro está de olho no julgamento. Os livros de Daniel e Apocalipse são complementares e nos apontam para os acontecimentos dos últimos dias da história da Terra. O Apocalipse proclama que chegou a hora do juízo, enquanto Daniel revela quando o juízo começou. Em Daniel 7, Deus revelou a história do mundo ao profeta. Depois de descrever Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, a desintegração do Império Romano e a perseguição da igreja por 1260 anos, Daniel 7, 25 e Apocalipse 12, 6 e 14, Deus dirigiu a mente de Daniel para um glorioso evento celestial que endireitará tudo. Deus desvia a atenção do profeta da ascensão e queda das nações e dos poderes opressores da Terra para a sala do trono do universo e para o juízo final de Deus, quando ele, Deus, corrigirá todos os erros e estabelecerá seu reino eterno de justiça. Deus levou Daniel em visão profética do caos e conflito da Terra para as glórias do santuário do céu e para a sessão da Suprema Corte do Universo, onde Cristo, o legítimo governante deste mundo, receberá de seu Pai o reino que é seu por direito. O destino de toda a humanidade é decidido no tribunal do céu. Essa é uma das cenas mais incríveis, maravilhosas e espetaculares das Escrituras. E a boa notícia é que termina muito bem para os fiéis que estão revestidos da justiça de Cristo. Jesus se aproxima de seu Pai Celestial na presença dos representantes do universo. Seres celestiais se aglomeram ao redor do trono de Deus. Todo o universo de seres não caídos se admira com essa cena de juízo. O longo conflito, travado por milênios, está prestes a acabar. A batalha pelo trono do universo está totalmente decidida. Daniel estava certo sobre os impérios que surgiram e desapareceram como previsto. Faz muito sentido confiar na palavra de Deus sobre o que diz a respeito do último reino, um domínio eterno que não passará. O reino de Deus é eterno e não passará a outro povo. As cenas magníficas vistas por Daniel e João representam o cumprimento dos planos de Deus, de resgatar seus filhos e filhas, todos aqueles que aceitaram o plano da redenção em Cristo Jesus. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus, passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia.